Alô Brasil, Carlos aqui da Tamiguchi Relógios e olha nós, hoje, olha, ainda não são nem seis e meiais, estamos adiantando aqui as lives, porque eu preciso correr, porque eu tenho que fazer mais uma segunda live hoje no outro canal, e olha só, hoje eu quero falar com vocês a respeito do seguinte, para quem estava acostumado com o nosso SKX, o SKX famoso relógio da Iber, da Seiko, agora está se separando justamente com relógios iguais a esse aqui, esse relógio aqui é o New Seiko 5, isso mesmo, tá, Sport, esse modelinho aqui, ele já vem com o calibre 4R36, tá, e muitas pessoas estão falando que ele seria o substituto direto do SKX, tá, alguns não discordam, outros concordam e tudo mais, por aí vai, mas, lá fora, esse modelinho aqui, está sendo chamado de 5KX, ou seja, 5KX, tá, precisa de uma trollagenzinha do SKX para 5KX, tá, e assim, por que que ele tem sido chamado de 5KX? Primeiramente, porque o SKX, tá, esse aqui é um SKX, tá, só que ele é customizado, então, esse não existe mostrador laranja, assim, do SKX, mas isso aqui é customizado, tá, o SKX, ele tem praticamente o mesmo tamanho que os 5 Sports, tá, outra coisa que chama muita atenção, a posição da coroa e a proteção que a coroa tem, olha só, o modelo de proteção de coroa que os dois lados tem, chama muito a atenção e é justamente por esse ponto ali que as pessoas, o formato da caixa e tudo mais, é por isso que as pessoas têm dito muito que esse aqui é o grande substituto direto do SKX, tá, alguns mais, como é que eu vou dizer, amantes mais fervorosos do SKX, vão dizer que não, porque o SKX era diver, não, porque o SKX era, é, como é que fala, tinha um preço um pouquinho mais acessível e tudo mais, tá, vamos lá, vamos, vamos, vamos tirar as dúvidas uma por uma, quando você fala no SKX, a grande diferença que tem é que ele era um relógio diver, tá, era um relógio diver com coroa rosqueada e tudo mais, qual a diferença que tem desse para esse aqui, esse daqui ele não tem a coroa rosqueada, tá, ele não é caracterizado como diver, tá, então o fundo dele é de vidro também, tá, já o SKX, ele aconteceu o seguinte com ele, com a reforma da certificação ISO 6425, tá, com a modificação da, 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 da certificação ISO 6425, a, o modelo SKX, ele não é mais diver, pela classificação da ISO 6425, tá, para alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim, bom, isso eu não, não, não entendo, mas, é, tecnicamente falando, ele não é mais diver, então, para manter um relógio igual a esse, tá, com coroa rosqueada e tudo mais, não valeria muito a pena para a Seiko, ainda mais que ele não era caracterizado como diver, então, por isso que ele caiu de linha, a segunda coisa que é interessante desse modelo, é o seguinte, ele vinha com calibre 7S26, 7S26 nele, certo, e esse modelo aqui, ele vem com 4R36, tá, qual é a diferença entre os dois? A diferença, assim, básica, que dá para ver pelo lado de fora, não olhando pelo lado de dentro, porque pelo lado de dentro a gente vai, vai ver que existe muitas coisas diferentes, mas, pelo lado de fora, inclusive, algumas pessoas estavam até reclamando que o SKX estava vindo com o 7S36, 7S36 tinha muitas peças de plástico e tudo mais, tá, já agora, quando você pega o New Seiko 5 Sports, tá, esse modelinho aqui, tá, ele já vem com várias cores, primeira, uma roupagem verde, uma roupagem Pepsi, também tem uma série de roupagens diferentes dele, a grande diferença é que ele vem com o calibre, o mesmo calibre que tem a linha Prospex, tá, então, a linha Prospex, ele tem o calibre 4R36, 4R26, e esse também 4R26, é o mesmo calibre, é a mesma máquina que está no Prospex, está dentro desse aqui, a segunda, a vantagem externa que você tem dentro dele, é que, aqui é possível dar corda manualmente no relógio, tá, então, você, você rolando, rodando a coroa, você consegue dar a corda manualmente no relógio, o segundo fator interessante, a coroa não é rosqueada, mas a partir do momento que você puxa a coroa para o estágio acertar a hora, o ponteiro de segundo para, deixa eu tirar aqui, olha, o ponteiro de segundo parou, se você apertar ele novamente, o ponteiro volta a andar, certo, tá, esse movimento do ponteiro de segundo andar, quando você fecha a coroa, isso chama sistema de hacking, tá, e os calibre 4R36, todos, a linha 4R tem esse detalhe, já a linha 7S não, tá, então, você colocando uma inovação tecnológica dentro desse relógio, tá, apesar de você ter tirado a coroa rosqueada, ter deixado o fundo de vidro, porque ele não tem resistência mais para 150, e sim para 100 metros, tá, então, por conta disso, muitas pessoas lá fora, estão dizendo que esse seria o 5KX ou 5KX, não sei se é real ou se é irreal, mas cada um de vocês tomem as suas próprias decisões, mas que é muito próximo, os dois modelos, isso é, tá, os dois modelos são muito parecidos, tá, são muito parecidos em questão de formato e tudo mais, são muito parecidos, então, por conta disso, eles acrescentam que esse seria o 5KX, beleza, pessoal? Hoje, a dica de hoje foi sobre o novo sucessor do SKX, tá, e uma coisa interessante desse 5KX aqui, é que a Seiko está aproveitando ele justamente para fazer uma série de brincadeiras de design com ele, e as brincadeiras não param, a linha Street Fighter, a linha Naruto, a linha One Piece, tá, inclusive modelos como esse aqui, tá, esses modelos assim, que eles vão mudando bem o design, tá, vão brincando bastante com design, apesar do formato da caixa não mudar, a design de pintura, design do mostrador, essas coisas, eles brincam bastante, então, se você está procurando relógios diferentes, essa linha 5KX aqui, ou, tá, essa nova linha 5F Sports, ou Seiko 5 Sports, tá, são uma ótima, uma ótima tendência para o momento, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, se você gostou, deixa seu joinha aí embaixo, e daqui, amanhã a gente volta aqui para falar um pouquinho mais sobre relógios, um grande abraço, fique com Deus, e até a próxima!